Alô galera do YouTube, galera do YouTube eu tô com mais uma faca aqui de 10 polegadas e de 5 milímetros de espessura galera Galera eu já dei o design, já tirei os riscos Eu vou fazer agora uma, colocar a marca Dá tempo e vai fazer aquele revendimento, depois nós vamos voltar com ela aqui galera Com ela pronta pra vocês verem Como que ficou, beleza Vocês gostam galera de faca desse modelo, desse design? Vocês gostam? Comentem aí Beleza? Dê aquele like Se você não é inscrito em nossos canais, se inscreva em nossos canais, aperte o sininho pra você ser notificado com o próximo vídeo que lançarmos Beleza? Depois nós vamos voltar com ela pronta aqui Com o cabinho feito, já afiadinha Beleza galera? É isso aí galera, comentem, compartilhem Um abraço E até o próximo Alô galera, galera Tô com uma faca aqui E eu vou cortar esse prego aqui, tá só a metade aqui, eu vou cortar ao lado da cabeça O cliente pediu pra mim fazer, eu vou fazer Muitos coteleiros já ligou aqui, reclamando que não pode fazer isso É um teste de dureza apenas Como o cliente me exigiu Eu vou fazer Se eu vou a longe eu não tenho como provar que quebrou, né? Que cortou Dois pedaços Agora eu vou mostrar o fio da faca Bem pertinho pra você ver Beleza? Um abraço galera Pra você ver que tá intacta do mesmo jeito Galera do Youtube Ó galera Terminei a faca Acabamos de cortar o prego ali Conforme a pedido do cliente E um dos meus clientes Tá aqui, eu terminei a faca Cabo de pau-fé Um passadorzinho de fiel Galera, é de 5 milímetros Com 10 polegadas Uma excelente faca galera Acabei de afiar ela Beleza? Você gostou galera? Se você gostou comentem aí Se você gostou da faca Beleza? Um abraço aí E até a próxima Olá galera Do Youtube Vamos passar um óleozinho no cabo Pra gente ver como é que fica, né? Olha só Cabo de pau-ferro Dá um ótimo acabamento Galera Uma excelente Uma excelente madeira Galera Galera E aí e aí Jogo